Chegando na Beija-Flor, aqui hoje tá uma confusão danada, governador, presidente, todo mundo aqui hoje é o último ensaio da Beija-Flor, estamos pegando o clima e vem, a festa tá apenas começando, vambora! Na Vila, na Mocidade, na Mangueira, Império Porteira e Madureira, Tijuca, Salgueiro, Caxias, Estácio de Sá, você que começa a criança na favela, tambando e gigando na Viela, fazendo do samba, o seu ganha-pão! E aí galera, tá curtindo? Tá assistindo o nosso vídeo? Olha só, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, hein? Compartilha esse vídeo, filho! Ativa o sininho! Chama os amigos, vambora! Vamos, queridão! Hoje nós viemos aqui falar da máquina de ganhar títulos que a Beija-Flor se tornou, né? Ao longo desses anos todos, com desfiles incríveis, desfiles memoráveis, a Beija-Flor, inclusive, é o meu palpite para esse ano de 2022. E eu estive comentando com o Rodney, quando a gente chegou na quadra, que a primeira vez que eu vi o pedal da Beija-Flor, eu me emocionei, porque eu ouvi um surdo, como a gente usa no pagode, microfonado, abafado, tudo do jeito que a gente faz no pagode, no samba, né? É uma dádiva de Deus, né? A Beija-Flor tem uma dádiva de contar com o maior intérprete vivo da Sapucaê, que é o Neguinho da Beija-Flor, que é um ídolo desde criança para mim. É um nome muito representativo para nós, né? A minha mãe, falecida mãe, ouvia muito o Neguinho da Beija-Flor, né? Então eu sei cantar as músicas dele, então ele é um ídolo para mim. E, recentemente, nós tivemos a honra e o prazer de recebê-lo na nossa roda de samba, não há nada para fazer, em Bangu. Nossa, foi um momento muito emocionante. Eu sei cantar e tocar algumas músicas do Neguinho de discos que, de repente, eu nem era nascido, que eu era criança, né? Que eu nem era nascido. E para o samba, né? Como um todo. Se você falar, qual é a figura mais elegante que você conhece? Eu vou falar, Neguinho da Beija-Flor. E hoje, graças a Deus, ele é um grande amigo nosso, né? Eu chamo carinhosamente ele de tio, porque quando eu peguei o telefone dele, veio pelo Cuco. E o Cuco veio com um telefone escrito Tio Neguinho. Assim, eu armazenei na minha agenda. E é o que a admiração, é o sentimento que eu tenho por ele. Como se fosse um tio meu, que eu tenho um carinho, muita intimidade e muito respeito. Rumo à vitória, Beija-Flor. Tem que ter por eles e, não era muito mais um cigarro. Aí Jesus quer honeyotti,μά de rariz. Tem que ter por eu ir com um telefone e e eu. LНет, ele foi Com o chefe de carinho. Tem que ter por, buddy, Como se fosse um habe Türk, Obrigado.